Voltei, gente. Por algum tempo, caiu. E agora, gente? Tenho sérios problemas em conseguir entrar. Na minha conta. Esqueci minha senha. Eu tinha falado quando eu estava mutada que eu não sei se o Ivan ainda está aí, mas o que eu posso fazer é mostrar algumas fotos minhas. Porque eu realmente não gosto muito de misturar. Quero que as coisas da live fiquem na live e as coisas da minha vida pessoal fiquem na minha vida pessoal, entende? Para que eu possa ser eu mesma nas duas formas, entendeu? É meio loucura? É meio loucura, mas é isso aí. É meio loucura. É meio loucura. Oi Eko, saudade de você. Como é que você tá? Você tá bem? Como é que tá a faculdade? Hoje eu vou fazer live até um pouquinho mais, porque geralmente eu finalizo a live da manhã a meio-dia, vou ficar até mais tarde hoje. Estou cheio de trabalho, isso sim. É. É. Calma aí, gente, que eu tô trocando a minha senha aqui, porque eu esqueci minha senha. E eu entrava no meu Instagram pelo meu Facebook, mas eu não tenho mais Facebook, então. Mas pelo lado bom, essa é a última semana. E aí, depois eu entrei de férias? Coisa boa, hein, Simon? Vai dar pra jogar bastante Eko. Vamos jogar bastante Eft. Será que eu tenho que dormir cedo agora, porque agora eu sou uma pessoa que faz lives de manhã cedo, entendeu? E aí, eu tenho que acordar cedo pra conseguir fazer a live. E aí, galera? Eu vi que tá começando cedo, renovada ela. Renovada mais ou menos, né? Pois é, a live caiu, Ivan. Eu não sei nem porquê. Tudo que eu fiz foi abrir meu navegador. Eu abri meu Instagram pra tentar mostrar meu Instagram pra vocês, ô, Ivan. E... Caiu a live. Mas, enfim, como eu disse antes e você não ouviu, Ivan, é que eu... Eu definitivamente não... Não passo meu Instagram pessoal pras pessoas. Eu prefiro deixar mais... Mais reservado o Instagram pessoal. Tanto que ele é bloqueado. Mas se quiser ver, eu mostro aqui na live as fotos. Não tem muita diferença, só tem foto mais antiga. É isso aí, Ivan. É isso aí. Basicamente isso. Pergunta. Vocês querem que eu comece a falar sobre propósito, que nem a gente tinha conversado um monte? O que vocês querem fazer? Eu dei uma olhadinha por cima, mas eu nem lembro bem exatamente o que eu escrevi. Bom, é que eu tenho uns... Umas dinâmicas aqui, só que era dinâmica pra grupo da escola, né? Tipo, não dá pra fazer esse tipo de dinâmica com vocês. Porque que nem assim... Tem a dinâmica da garrafa. O que que era a dinâmica da garrafa? Eu pedia pros alunos pegarem. Eu dava a garrafa pra eles, né? Eles abriam a garrafa e falavam... Falavam... O que que eles falavam? Eu acho que era um... Eu não lembro o que que era pra eles falarem. Mas alguma coisa tipo... Ah, me fala três qualidades suas. Ou, tipo, duas qualidades e um defeito seu. Daí eles falavam, fechavam a... Fechavam a garrafa e passavam pra próxima pessoa. Pra gente ir se conhecendo. Não, não era isso. Eles falavam nome, idade... Ah, eu não lembro, gente. Mas era basicamente pra gente se conhecer, assim. É que faz três anos já que isso aconteceu. Ou vai dar três anos na mesma... Não. Foi em 2017? No final de 2017. Já fez três anos. Vai fazer quatro anos esse ano. Caraca. O tempo passa, né? Passa e passa voando. Vai todo mundo almoçar agora, hein? A qualidade e seu defeito são o mesmo? Ser gastão é uma qualidade? Se vocês ouvirem o barulho da rua, vocês me avisam, tá? Porque meio-dia a rua fica meio barulhenta. Sim, porque proporciona momentos bons a quem está próximo de mim. O ruim é que eu gasto todo o meu dinheiro muito rápido. Eu não sei gastar meu dinheiro, real. Eu sempre gasto errado e me arrependo depois. É um grave defeito. A irmã não se decide se ela quer ser loira ou se ela quer ser morena, mas tudo bem, né? Ficou bonita a morena. Eu acho engraçado que a minha irmã... Ela tem maior cara de adulto nas fotos dela no Instagram e tal. Mó adultona, pá. Aí você vai ver ela pessoalmente. É um tiquinho de gente assim. Bem magrelinha. Com carinha de criança. É muito engraçado isso. Tem duas formas que eu gasto dinheiro. O que vem fácil e o que eu luto pra ter. O que vem fácil eu gasto sem dó. E o que vem... O que eu conquisto eu sou mão de vaca. Boa tarde, Rivas. Tudo bem e você? Como é que você tá, Rivas? Cara, eu gasto meu dinheiro do mesmo jeito. Depende, na verdade. O dinheiro que eu gasto... O dinheiro dos outros... Tipo assim, os que... Na verdade é o contrário, Racial. Eu quando eu... Eu vou atrás do meu próprio dinheiro. Eu que fui e trabalhei. Eu gasto ele sem... Sem noção da vida, entendeu? Agora, por exemplo. Quando eu ganho dinheiro assim. Quando tipo, pessoas me abençoam. Que nem vocês estão me abençoando com a... Com a live e tal. Aqui na live e tal. Eu tento ser o mais... Responsável possível. Porque o dinheiro não é meu, entende? Tipo, por mais que ele esteja na minha mão pra eu gastar. Ele não é meu. Não fui eu que tipo... Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Trabalhei, trabalhei pra conquistar ele. Não que eu não esteja trabalhando aqui. Criando conteúdo pra vocês. É um trabalho sim. Só que, sei lá. Eu acho que é uma forma de... 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 Honrar com as pessoas que estão... Querendo ou não ajudando, né? Sei lá. Eu não sei explicar. Eu acho que eu tô piorando tudo. Tá ficando tudo muito confuso na minha cabeça. Enfim. Eu caí e voltei a net. E aqui caiu o Sara também. Mas no caso de herança e tal. Eu não tenho dó de gastar. Eu não sei. Eu nunca recebi herança, então... Obrigada, Rivas. Eu não sei se eu diria que eu estou arrumadona. Eu estou com o meu cabelo melhor ultimamente. Porque eu tirei toda a parte loira do meu cabelo. Então agora o meu cabelo ele tá mais lisinho. Toda a parte estragada do meu cabelo eu tirei. E agora ele tá lisinho. Eu acho que é a única coisa que tá arrumada. Mas eu com dinheiro toda a vida. Foi engraçado. Porque... Teve uma época que... Eu tava orando pra Deus. Me dar sabedoria pra eu lidar com o meu dinheiro. Porque eu realmente não sei lidar com o meu dinheiro. Daí eu comecei a trabalhar, a passar por tribulação. Numa empresa, na parte financeira da empresa. Cuidando da parte financeira da empresa. Aí eu falei... Putz. Não tava esperando por essa resposta. Mas aqui eu tô eu. Pergunta se resolveu. Não sei não. Mas pelo menos o dinheiro da extinta vai resolver, eu acho. Estão tentando nos convencer que por nossa força da sal, abriremos os portões. Estão tentando nos convencer que por nossa força da sal, abriremos os portões. Com relação à parte financeira, eu tô levando a stream bem como um negócio mesmo. Como se fosse uma empresa. Eu tô buscando me organizar dessa forma. Justamente pra eu ter sabedoria em gastar dinheiro. E talvez isso faça com que eu aprenda a desenvolver esse tipo de consciência financeira no dinheiro que eu trabalhar de outras formas também, entendeu? Pelo menos é o que eu espero, né? Pode abrir uma loja virtual de produtos consignados. Eu tenho, sei lá, não diria medo, mas é que assim, eu não entendo do assunto. Então eu tenho medo de fazer caquinha, entendeu? Basicamente. Sei lá. Não sei se eu consegui ser clara com o que eu quis dizer. Eu tenho um certo receio de tipo, de me comprometer com algo que eu não tenho clareza sobre o assunto. Então, se eu não tenho clareza sobre como funciona essa questão da consignado ou whatever e tal, eu tenho receio de tipo, eu entrar em compromisso e entregar um produto pra alguém e no fim das contas vão saber como cumprir com esse compromisso, entendeu? Bom, de produtos consignados que você só paga o que vende. Então, não tem gasto inicial. Eu abri minha loja sim. Em dois meses tive 3 mil acessos. Acesso pra caramba. Não parece um negócio ruim, de fato. Só tenho medo mesmo. Seja considerado todo, todo aquele que disser paz, paz. Sei que haja paz. Seja considerado junto, todo aquele que disser paz. Cris, cruz, cruz, sei que haja cruz. Oi. Até a Let's se foi. Oi, gente. Pior que eu fico naquela e agora. O que eu falo? Enquanto eu tô comendo, eu quero conversar. Mas eu não sou boa em criar assuntos. Literamente. Eu gosto dessa música. Essa música é muito boa. Eu tô só ouvindo. Pois é. O que seria a loja do pecado, Jesus amado? É o que eu pensei? Ou é a minha mente que tá muito suja? O que é bacon? O que é bacon? É. Aí é fácil ter 6 mil acessos, né? Aí fica muito mais fácil ter 6 mil acessos em dois meses. E já tá fazendo a divulgação dele aí, já, ó. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar da nova TechPix. Ela limpa, passa, cozinha. Como eu tava falando da nova TechPix. Ela entrega sua roupa dobrada. O que mais? É que eu não sei se é o melhor lugar pra você fazer marketing sobre isso. Ai, Jesus amado. E aí, o que vocês estão almoçando aí? O que vocês vão almoçar? Nossa, me deu saudade de uma empresa que eu trabalhava com almoço. Era muito bom, velho. Nossa, maravilhoso o almoço daquela empresa. Acho que foi a única empresa que eu trabalhei que me dava almoço. Era bom demais. O que eu vou fazer com esse razeu, né, cara? Eu tô tentando trocar de assunto. E ele continuou falando o assunto. Trouxe uma armita hoje com carne moída e legumes cozidos. Aí sim, hein. Mas dependendo do legume, eu não consigo sentir o gosto do legume. Eu sinto outro gosto, então... Do legume, da cebola, da carne, às vezes. Essas pessoas... Essas pessoas fit que não sabem comer direito, né, cara? Ficar comendo frango com requeijão light. Não, pera. Detalhe. Detalhe. 200 gramas de frango, entendeu? Específico. Não sabe o que é comer, assim. Eu tenho que comer bem. Comer... Comer... Bastante. Desce na balança de precisão. É... Não tem que comer bastante. Como assim, homi? Olá, seja bem-vindo de volta, inclusive. Eu vou lá levar meu prato pra cozinha, pra não deixar aqui no meu quarto. E eu já volto. Eu espero que a live não caia de novo. Tudo bem? Voltei. Voltei. Eu treino para ser um shape. O que é um shape? Eu não faço ideia. Mas meu objetivo é passar no concurso da PM no TAF. O que é TAF? Então, gente, eu acho que... A galera que estava interessada mesmo em ouvir... A palestra sobre propósito não voltou, não apareceu. Tipo é um corpo definido. Teste de aptidão física. Entendi, entendi. Muito obrigada por explicar, Azeu. Azeu, Azeu, Azeu. Não sei falar mesmo. Aquela, né? O que é essa? O Romer até meio que fala um português de Portugal, né? Não sofrer nos estudos que lá vou fazer. Tá errado não. Tá certo. Mas... A gente não costuma falar assim. Ele fala até meio que um português de Portugal. Eu nunca fui na academia. Eu já tentei ir. Não, Sarinha, mas é que... Foi ontem. A conversa de ontem, acho que você não estava na hora que eu estava conversando com o pessoal. Sobre o assunto. O que é que eu ia falar? Ah, tá. Eu nunca fiz academia. Eu já... Oi, Tomas! Olá, bom dia ou boa tarde. Não sei se você já almoçou. Como está você, hein? Mas como eu estava falando, eu nunca fui na academia. Eu já fui... Eu já fui tentar... Eu tentei fazer crossfit com a minha mãe. É amigona? Pss, 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 pss. Podemos reunir a galera e jogar um uno on the line para causar união entre pessoal. União. É isso mesmo que a senhorita ouviu. União. Um, 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 um. Finalmente gastei meus pontinhos. Ó. Então, Ivan Tu conhece algum Uno que a gente consiga Jogar online? Porque até hoje Eu tava tentando Uma vez com o Rivas A gente tentou jogar E a gente não conseguiu achar O único que a gente achou Foi o da Unisoft Ubisoft Ubisoft E não pegou O multiplayer Esse mesmo que tem na Steam É da Ubisoft, não pegou o multiplayer Escola de EAD De sargentos Eu imagino Das armas, ou seja, é uma escola que você passa Por meio de concurso Na qual a mesma se encontra Em Minas Gerais e lá ao fim do curso Você acaba saindo Formado como terceiro sargento Do exército brasileiro Que massa, hein, Romer? Massa mesmo Tem banco imobiliário também No site da Grow Como é que é esse site? Meu Deus Grow Games Hum, é aquele site que a galera Tava usando pra jogar War Só que isso tem que ser assinado, não é? Nem sei como que isso funciona, gente Eu nem sei jogar War Só criar conta mesmo? Deixa eu criar uma conta aqui Deixa eu ver Eu acho que eu perdi Perdi mensagens Isso aí Se precisar de ajuda em algo Tô aqui Treino direto Suplementação Thomas deu oi Depois sumiu A questão do Do Uno Gostei Vamos nos unir Do sargento ali Eu leio Inclusive parabéns, Romer Não sei se eu tenho parabéns Muito obrigada por querer me ajudar Pergunto sim Muito obrigada mesmo Tem banco imobiliário Meu pai era do barro branco E foi para o choque Antes de falecer Isso é assim mesmo Se quiser jogar War Estéreo Eu jogo com você É só criar uma conta mesmo Não é pago não Entrar na escola Mas é um cadinho longe De onde eu moro É meio complicado Tem banco imobiliário Na Steam É muito bom Na Steam, né? É ter aquele Business tour Só que o business tour Tu tem que ter Uns negócios lá Pra te conseguir criar A sala Fechada Eu nem fechei O jogo também, né? Vou botar só Meu nome mesmo Júlio de 94 Sim, eu sou de 94 Rolteira Por que que precisa Colocar o estado civil? Me diz Qual a necessidade Não, eu não sei São Paulo Eu sou de Santa Catarina E aí? Cidade Pra que que precisa Botar tudo isso, gente? Jesus, amado? É só uma conta Pra jogar Pra qual time Você torce Pro time de Jesus? Oi, sim Ali? A família é quase toda PM Caraca Tipo isso Tipo isso, Homer Ahn, qual que foi a senha que eu botei mesmo? Não sei o que Não confere Minimo de seis Ahn, tá Não dá pra botar essa senha Deixa eu pensar em outro Cara, não foi ainda Não deu Eu odeio Criacenha Ahn, foi Dependente de ativação, ok? O meu Gmail aqui Então, é que eu não sei se eu vou Eu acho que eu vou terminar o quarto lá da Senhora Pomba Pra depois Pra depois trocar pra outro jogo Eu saí pra almoçar só Saí da tela pra almoçar Bem que eu não sei O Ivan tá em horário de almoço Ivan, você Você convidou pra jogar? Você quer jogar? Sua conta foi ativada com sucesso Agora você pode fazer login E acessar todas as vantagens Que pode estar cadastrado Ah, são Três jogos, é isso? Dois jogos Ahn, o portal Jogos do portal Pro Games E do aplicativo Em breve O puzzle estará disponível novamente O que é isso aqui? Tudo vai pro ar? Só dá pra jogar o ar? Mais perdida aqui Tô esperando meu almoço chegar Hoje tá atrasado, vixi Você pode jogar uma hora dessa? Tá bom, Ivan Você pode ficar tranquila Que eu aviso sim Nem eu sei, Homer Tá jogando? Eita Eu vou terminar o... O quarto Não, não é isso Calma, calma Cadê? Qual que era? Era esse aqui? Nossa Eu tava com o jogo Rodando aqui Antes Não tava Tava? Ah, agora foi É, tá Ahn, eu vou terminar o quarto aqui E depois a gente joga A minha visão não discorde Ok Eu tô mais perdida Que ser humano Em um mundo desconhecido Estamos, estamos Perdi de novo Perdi de novo Can't catch me Beleza 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 Consegui uma conquista Não, pera Como é que eu fiz das outras vezes, cara? Nossa, como é que eu não vi isso aqui? Como eu sou... Eu sou uma mula mesmo Ah, cara Pegou o mula Me deixa me chamar de mula Poxa Eu gostei de me chamar de mula Essas carinhas da leite Não dá Não dá Como é que eu fiz das outras vezes, cara? Como é que eu fiz das outras vezes, velho? Como é que eu consegui das outras vezes? Por que que eu seria uma mula? Porque eu não tô conseguindo passar desse negócio aqui, ó Eu sou mula mesmo, né? Eu sou meia lerda Naturalmente Essa é uma verdade incontestável Ó, tô vendo, ó Cara Por que que eu não consigo? Eu não lembro como é que eu fiz da outra vez Não vai rolar É bem-vindo de volta aqui, meu pai É bem-vindo de volta Tchau 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 O que que era pra eu achar? As Blue Braille aqui, ó, as Amorinha. Essa aqui é uma boa pergunta também. É oito, seis... Não, é oito. Seis aqui. Um, três. Tá, ligamos as três luzes. Beleza, só que agora eu preciso achar... É quando você põe o... Ih, sério? Mas o que é que eu precisava fazer lá? Tarde demais. Errou! Bom, nesse caso... Vamos rejequite? Mentira, não é rejequite, gente. Eu vou reiniciar, porque eu quero as três estrelas em todas as jantas. Só que vocês não são obrigadas a ver eu repetindo todos os negócios ao mesmo tempo, todas as vezes, entendeu? Vocês não são obrigadas. Então... Depois eu volto quando eu chegar naquela parte ali de novo. Cara, eu encho a minha... A minha... Mesa de notinhas. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Isso que passa na minha cabeça, às vezes. Muita raiva. Muita raiva. Tô limpando minha mesa, gente, porque eu enchi de papel, entendeu? E eu tô vendo o que que ainda dá pra guardar e o que que não dá. Tá, isso tá bem fixo. Não, não tem... Não tem o Fall Guys e ele não rodaria também em live. Bom, vamos jogar o War, então, né? Deixa eu chamar o... Como é que é o nome disso aqui? Já que é esse aqui é assim? Não sei se é esse. Não, mas não é FPS esse jogo é. Eu sei lá. Deixa eu deixar assim, categoria por enquanto. Para usar o Revas. Push. Assim. Deixa eu abrir aqui o jogo na... É boa pergunta. Qual que é o meu código de amigo? Bestinho? Deixa eu... Deixa eu botar. Eu nem... Não tenho esse aí, esse comando aí. Já vi 300 mil coisas aqui que não era pra ter aberto. Calma. Tira fundo. Vai dar tudo certo. Tô muito emocionada. É muita emoção. Eu nem joguei o Forage mais, né? Tem que jogar o Forage também. Ai. Põe a poeira. Põe a poeira. Põe. No código de amigo. Lógico que somos obrigados. Então nada que empate. Por que vocês seriam obrigados a me ver passando, ó... Repetindo tudo de novo o tempo todo? Ah, não. Cara. O melhor de tudo... Ah, não. Não vou mostrar pra vocês. Vocês não podem. Eu já sei que já. Gente, eu não sei jogar esse tipo de jogo. É inteligente demais pra minha cabeça. Gente, pra quem não tinha amigos na Steam, ter 31 já é muita coisa, hein? Top, top. Eu tô em dois grupos que eu já posso sair. Esse aqui. Então, vamos cair. Eu tô em dois grupos que eu já posso sair. Tô em dois grupos que eu já posso sair. Pra carregar o jogo, né? Pra carregar o jogo, né? Já almoçou? Já almocei, Kenpati. Eu comi franguinho frito, com arroz e feijão e um pouquinho de beterraba. E você, Kenpati? Já almoçou? Comeu carne de dinossauro hoje? Ai, ai, que piada idiota. Ai, Jesus. Desculpa, Kenpati, eu não me segurei. Ai, ai. Que empate! É brincadeira. É brincadeira. Desculpa, querido. Ai, que rima! Oi! Ai, pior que foi uma piada bem ruim, né? Foi, eu sei. Piada terrível. Desculpa, desculpa. Foi mais forte do que eu. Infelizmente. Ó, eu acho que não vai carregar esse trem, não. Ah, ainda são dez e trinta e dois. É. Aqui já é quase uma hora. Então, Ivan, é que eu sou uma mula. Não vai dar bom esse negócio. Eu sou burra. Sério mesmo. Para essas coisas, pelo menos. Eu não sei jogar esse jogo de estratégia. É show, mas vocês me veem jogando, vocês vão passar raiva. Tô dizendo. Vocês vão passar raiva de eu jogando. Porque vocês vão ficar, tipo, Por que que ela não fez aquilo? E daí vão ficar, tipo, Gente, eu não sabia que dava pra fazer aquilo. Eu não pensei nisso antes. Se vocês rirem, tá bom. Se vocês rirem, eu vou ficar feliz. Mas eu acho que vocês vão passar raiva comigo. Ai, que empate. Desculpa, eu vou parar. Na verdade, é... Eu sou... Porra. Eu só não tenho capacidade suficiente para jogar jogos de estratégia. Eu não sou de criticar, não? Que triste, né? Que o chatzinho de vocês aqui embaixo tá aparecendo só o nome de vocês. Porque a tela é branca. Eu não consegui nem arrumar isso agora. Ai, Ivan. Vamos ver se até você vai perder a paciência comigo. Tentando jogar esse jogo. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar conversando com vocês, é óbvio. Com certeza. Mas eu vou caçar as fotos do Ivan também. É só questão de prática. Aos poucos eu pego o jeito... Isso nunca deu certo comigo. Acho que travou, hein? Pois é. Olha. Eu atualizei. E ele meio que... Cargou mais. Vai entender. Ai, gente. Que coisa mais bofa. Tô espanhando o Ivan já. Que coisa mais linda, gente. Caríssimo, esse anel. Eu imagino. It. Pois é. It. Coisa mais... Coisa mais fofa. Tem mais Vite aqui, ó. Olha só. Tem mais Vite. Eita! Olha quem chegou aí. Meu Deus, meu Deus. Calma, gente. O bunge do castor. Oi, oi, oi. Funciona o ar. Coisa tua isso, né, Letty? Coisa tua isso, né, Letty? Vim pelo Biver. Oi, gente. Agora o jogo funciona. Amém, amém. Muito obrigada, André. De verdade, por... Pela raid. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Muito obrigada. Meu Deus. Eu vou agradecer vocês tudo. Calma. Muito obrigada, André. De verdade, pela raid. Sejam todos bem-vindos. O ar, ele... Ele meio que... Sei lá. Desistiu de mim, eu acho. O jogo funciona. A live cai de veito. Pois é. Deixa eu ver aqui quem me seguiu pra eu agradecer. Madu, Fragas, Manu, FR, The Locking Song e Lealviski. Lealviski. Muito obrigada pelo falou de vocês. Sejam todos bem-vindos. Muito, muito, muito obrigada. Puxem uma cadeira e sentem no chão. Enquanto o jogo está carregando... A gente está batendo papo aqui. Ele não merece que você agradeça. Por que ele não merece que eu agradeça? Na hora que eu ia clicar em compartilhar e ele fechou. Eu não entendi. Por isso, pera... Ih, gente. Calma. Perdi a mensagem. Me perdi. Ele que tomou a iniciativa. Ah, então não é coisa da LED. Achei que fosse coisa da LED. Agora o jogo funciona. Amém. Agora o jogo funciona. Bondi do Castor. Chegaram fazendo barulho. Assim que eu gosto, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente está aqui esperando... Posso jogar com você? Eu não sei quanto dá pra jogar, mas acho que dá sim o Arteco. Na hora de compartilhar, ele deu a raid. Ah, ele ia dar o resub, no André. E na hora de compartilhar, ele deu a raid. Ah, mas aí o André consegue... Simular de volta o sub dele. É só cobrar do André pra ele simular o sub dele na próxima live, entendeu? Só cobra. Puxar uma cadeira e sentar no chão. Qual a lógica? Eu também não sei que empate. Qual que é a lógica? Fica aí a dica, Blan. É, fica aí a dica. Então, enquanto eu estou aqui tentando fazer com que o War carregue, que não está carregando, inclusive, eu estou explanando a vida do Ivan, que está aí no chat. Eu estou... Porque quando eu... As pessoas me seguem no Instagram ou coisa e tal, eu costumo olhar as fotos deles até a última foto, entendeu? As fotos até a última foto do Instagram. Ou a primeira, no caso. E aí eu estou aqui explanando a vida do Ivan aqui na live, entendeu? Basicamente, stalker, não. Como é que é, Ivan? Eu sou fiscal de Instagram. Fiscal de Instagram, tá bom? Se alguém trabalhar no FBI e quiser contratar ela. Vai dar pra me jogar, não? Ih, arteco. Sede, sede. Eu acho que eu não vou jogar. Pelo visto. Pelo visto, eu não vou jogar. Então, eu não preciso se entristecer muito, não. Ah, eu já mostrei a foto que eu não sei se o Ivan deixou mostrar de novo. Porque é a foto mais fofa que eu já encontrei até agora nesse Instagram dele. Não tô olhando há muito tempo, mas foi a foto mais fofa que eu encontrei até agora. Stelke. Boa, quem faz? Muito boa essa, hein? Essa foi muito boa. Stelke. Eita. Obrigada pelos biches. Ou pelo bich, no caso. Muito obrigada, Blambres. André, você consegue falar o nome dele em live? Porque, assim, é quase impossível falar esse nick. Blambres. Blambres. Sim, eu tinha uma só de Blamb. Mas é que falar o nome inteiro, Blambres. Meu Deus. Ah, Elas, obrigada. Deus abençoe muito vocês. Eu não sei se vai rodar no meu computador pra jogar em live, mas qualquer coisa, a gente joga off-live. O que eu quero dizer? Aquele jogo no barrom que é levinho no rodô dá um beat a cada dia. Muito obrigada, Blambres. De verdade. Deus abençoe muito. Os beats ajudam pra caramba. E aí, gente? Do que que era a livezinha lá do André? Vocês estavam fazendo live de quê? Fazer meu mouse? Meu Deus, eu me perdi. Perdi meu mouse. Pasmo? Um beat por live que eu apareço. Perdão, passei, fui errada É... Falta o meu massa, falta o meu massa Às vezes eu jogo com a Lightzinha A Lightzinha é engraçado jogar com ela Aí a gente foi fazer a saideira No sábado, no domingo No domingo, né, Light? A gente foi fazer a saideira e a gente foi fazer numa escola E aí eu fui a primeira a morrer Light não joga com vocês? Pois é, também tô achando que não vai rolar Quem parte A Lightz é assim mesmo? Ainda bem que eu nem morro O único que sai vivo Piada O que vocês tão falando de mim? Tô falando que você não joga com eles, Lightz Eu... Blan sai do caminho Eu não jogo Porque vocês jogam durante a semana É, eu jogo com a Lightzinha durante o final de semana Inclusive eu não sei se vocês sabem Mas vocês devem saber Muito provavelmente, né? Mas ela faz live E eu tô lá Sempre com ela Jogando às vezes Fasmos e as coisas assim Sempre dou um abraço Eu quando eu morro Eu fico tacando as coisas A Lightz sempre se assusta Quando eu jogo as coisas nela É muito bom Esqueci que eu uso Tem que trabalhar muito Pra manter meu padrão de madame Lightz linda Concorda Lightz maravilhosa É, gente Parece que o A É F War War Parece que o War tá F Não vai rolar o War F F F O F O O Não vai adiantar nada, né? Não tem o que fazer, cara É um jogo de 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 navegador Não carrega Parece que ele tá carregando Será que vai agora? Parou Parou aqui No R Parece que ele tá carregando Às vezes parece que não Não sei o que fazer aqui Não Ele travou aqui no R Não sei mais dali Não tá carregando Rivas Tá travado O que é muito 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 Sede Não sei o que fazer Não funcionou Só tem esse jogo aqui nesse site Girl Girl Games Se bem que os dois que eu abri Ele não abriu, né? Detalhe Ele travou em 70% É Não quis mais Um dia eu tento carregar ele Off live Pra ver se ele vai carregar melhor da próxima vez Tô olhando minha sessão de jogos pra ver o que eu faço Ai que triste Ter poucos jogos Olha tem esse aqui que eu nunca joguei Talvez caia live Serbinha Me tira uma dúvida Por que quando estamos em pé Nosso pé fica deitado E quando estamos deitado Nosso pé fica em pé E quando estamos em pé Nosso pé fica deitado Que? Que? Ai Calma Ficamos todos surdos Ficamos todos surdos Eu sei Eu travei Eu travei Tô travada Tô travada E não dá nem pra eu mudar É Só sai S S O face Calma Acabou o ar F Não carregou o ar Rivas Que susto Sim Sim E a live tá morrendo Pois é Já fechei o jogo Porque a live tava morrendo já O face Não sei que jogo é esse Razeu Razeu Porque não tento words novamente Botar o chat Pra treinar o cérebro Travamos todos F F Pois é F Cara Eu acho que é É o Gita O que tá sobrando pra hoje Cadê o words? Words Cadê? Ok Eu tô tentando pra ver se vai Acho que no meu computador que não vai Categoria words On Spring Hello Categorias Apareça Categorias Aqui Atualizar Vamos nesse aqui por enquanto Até a gente cansar Vou entrar no chat aqui pelo meu celular também Nossa Vai chat Funciona chat Vocês sabem jogar isso aqui galera? Talvez eu não participe muito hoje Porque o trabalho tá puxado Pelo menos até o Gênes Aparecer Olá Senhor Nascimento Boa tarde Como é que você tá? Você tá bem? Eu ia botar cama agora Tá com muito delay? Com um delay muito grande? Eu vou ficar só olhando a A Quem empate Vai Joga com nós A não ser que o delay Chega muito grande Se o delay estiver tão grande assim Aí Aí é Vê pelo chat ali embaixo No cantinho lá No cantinho de lá Mas o teste é de delay Eu já tô bugada já Eu já volto Bom dia pra vocês amores Tá bom Sarinha Vai lá Beijos Bom almoço pra você Não sei se você já almoçou Maka Boa Gente pior que eu tô tão Passou de 7 Sério? Nossa daí é ruim jogar com isso né Calma aí Eu vou reiniciar a live galera Teste Teste testando Teste Alô Achei que foi um cara de você já Caraca Teste 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 Teste